Aqui, nós é profissional de cozinha e a gente quer ver o seu cozinha. Eu domino a arte de comer e de ser comida. Queimou a rosca, tá fora. Eu sou Ana Paula, padrão FIFA, e está começando mais um Pânico Chef, a cozinha mais famosa do Brasil. Estamos aqui com os nossos queridíssimos jurados. Fua Graça, qual a sua expectativa? Faltou S. Faltou S, né? Não pode faltar S. Faltou S? Com S, fica mais bonito, né? Fua Graça, qual a sua expectativa para essa noite, hein? Usar seu couro para até se desmaiar. Que isso? Estou compreendo. Ah, que mentira, mentiroso ele. Olha, caça a rolha, boa noite. Buenas noches, Ana. Minhas expectativas são maravilhosas. Jacão. Oi, tudo bom? Tudo bem? Olha, eu quero dizer para você, sai casa, ela tem que vir com a roupa mais curta, porque a carne não pode ficar dura. A carne dá dura no momento agora, porque vem com a roupa assim, então tem que ficar mais macia, mais terra, não pode vir com a roupa porque não, a linguiça fica dura, aí fica complicado. E agora, vamos chamar aquele que já é parceiro do Pânico Chef, Lioto Mastiga, cadê você? Boa noite. Boa noite. Oi, ele aí. Vamos chamar agora o primeiro candidato desta noite, o empresário. O empresário? Nossa, maravilhoso. Oi, Raquel, tudo bom? Eu estou chegando aqui agora, daqui a pouco eu falo com você. A senhora te falar no telefone, ó. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, rapaz bonito. Clarquente. Pode entrar, chinesa? Ah, não. Por favor, não. Não. Por favor. Não, não quero brincar disso. E aí, Kika? Olá, tudo bom? Muito boa noite. Eu saio na rua agora, a pessoa... O que você vai fazer para a gente aí? Hoje eu vou fazer um fuzilha ao molho, molho pesto. Prato exclusivamente da culinária italiana. Oi, Raquel. Nossa, super ocupada. A expectativa é a melhor possível. Inclusive, se depender de Raquel, eu vou ganhar. O que você vai fazer para a gente aí hoje? Hoje eu vou fazer quatro platas especiais. Quatro. Vocês, ó. Mas o almoço é muito rápido, ó. Prometo. Não. Vamos fazer. No Brasil não tem frango passarinho? Sim. Na China temos frango stradreis, a passarinho, ó. Que é um frango muito alto que eu vou fazer. A passarinho, meu. Esse frango aí, que você entendeu. Aí, o que acontece? Vou fazer também o arroz chinês, ó. Que é o arroz chopstick. E também fazer também chimese. Muito bom. E também me deixou pela mesa o biscoito da Chote. Tá bom. Tá bom. Então começa aí, vai. A gente vai ficar atendendo o telefone no meio da gravação. Um momento, eu tô no telefone. Não pode. Vai, tempo, então, pra ele. Tempo pra ele. Vai, Ana Paula. Empresário, eu tô contando seu tempo. É a minha secretária. Ninguém perguntou. Começa a fazer a parada aí. Bom, então temos aqui todos esses ingredientes. Muito bem selecionados. Porque, como vocês sabem, a culinária italiana não permite erros. Sério? É verdade. Isso tudo... Sabia, não. Me gusta mais a Argentina. A Argentina eu também gosto. Só que eu não entendo muito o que eles falam. Semana nasceu meu neto. Muito apoconito. Qual o nome dele? Eu esqueci. Karen! Primeiro nós temos que aquecer a água. Jura? Pra fazer o macarrão? Sério? Acho que não é aí que... Vou ter que falar isso com a Raquel. Só um momento. Raquel! Você tá brincando. Faltou água aqui, querida. Trazer água aqui, velho. Você tá falando com a sua esposa? Momento. É minha secretária. Você vai participar do programa ou você vai ficar no telefone? É o Fua Graça. Tá falando com a sua esposa? Manda sim. Até logo. Tchau, tchau. Mas, gente... Mandou um beijo aí pro Jacão. Jacão não. Jaquinha. Que hoje a Jaga aqui que me dera é... Tá meu bilhãozinho quando tá fio, né? Fala e faz ao mesmo tempo, senão não vai dar tempo. Então, fala de falar comigo. Deixa o que? Tá na minha canta? Nossa. Ô, Kika. Kika aqui. Como? Kika. O Alan não deixa mais eu bater em você. Tempo você tá contando, hein? E realmente, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Não tem água. Não tem água. É porque São Paulo você tá precisando economizar água. Então a gente vai... Servir esse macarrão aqui. Com cuspe. Sem água. Vai ficar uma delícia. Vou fazer um chimesse. É o quê? Chimesse. Chimesse ou chimesse. É que eu não sei falar brasileiro. Eu gosto desse bordão. Você gosta, mas não é portão. Ô, não fala brasileiro? É muito claro. Não, você fala toda hora. Mas não sei falar portão. Vocês trabalham em alguma coisa específica? Não, eu dou o r$% de ver quando vou ali na marago gel. Primeiro a gente vai aquecer a massa pra dar o ponto ideal. Irmão, não tem ponto. Se você não botar água, a parada não vai funcionar. Isso aqui é o quê? Pinholi? Isso, exatamente. Pinholi, alho selecionado, manjericão e esse queijo. Ô, Raquel, me responde uma coisa. Que tipo de queijo é esse aqui? Ah, tá brincando. Cada vez pior esse programa. Eu vou à graça de novo. Ele. Ele é uma graça, né? Uma graça. Olha, sabe, é muita de cocina. Sim, eu cozinho até isso e pequenininha. Só no cozinho depois da tuta. Entendeu? Sim. Nossa, isso. Tava demorando. Primeira, primeira. Primeira, primeira. Esse verde é o quê? Manjericão. Por que não salsa cebolinha? Vamos colocar um pouco de azeite para não queimar. Vai fritar a massa? Ah, ah. Que burro. Para não queimar aqui a massa, correto? Tá um pouco dura, não? Olha. O que é isso? Salsa cebolinha. Isso é salsa cebolinha. Eu comprei para você. Não, não. Me dá um beijão. Vem cá. Não, não. Não, não. Não, não. Sem beijão. Me falaram até você, Sá. Sem pensar até feitado. Me falaram. Me falaram. Qual o teu nome que eu não pergunto no início? O nome é Impress. Da Familiario. Não. Era melhor ter ficado que o empresário, ó. Eu achei que era o Carlinhos que tava aí. Você cozinha por hobby? Na verdade, a minha secretária, ela colocou isso na agenda. Para que eu pudesse vir aqui hoje. É a primeira vez que eu tô cozinhando. Não devia nem estar participando, ó, Carlinhos. Eu vou tentar. Você vai tomar um soco. Eu já vou logo avisando. Se vier me encher o saco aqui, vai tomar um soco. Já tá avisado, já que vai tomar um soco. Eu não posso mais bater nela em você, eu posso. Eu sou uma menina. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra ela. Chegou, né? Ah, China do Marley! Foi bem na tatuagem. Podia fazer uma bolha e sumir de festa. O que disse essa tatuagem que eu não sei? O que? A tatuagem. De que você tá falando? Ah, vocês querem mostrar o nome, né? O nome é da minha fó. Abrina? Abrina? Esse nome é da minha fó. Abrina? Abrina. Você não esquece essa vó, hein? Não, vó é pra sempre. É? Eu vou estar velhinho e vou estar lembrando meu da fofó. Alguém quer mais queijo? Nossa, isso é parmesão. Esse, é, exatamente. Porque é parmesão gandes. Tipo essa aqui. Vamos, deixa eu ir embora. Pode descer. Tem um outro personagem aqui que faz essas piadas. Ó, ó, ó lá, ó lá, ó lá. O que é isso? Já sabia, ó lá. A piada é se mexe, acho que é isso a piada. Peraí, o que é isso aí? Tem minhoca ali, mano. Hum, que delícia que vai ficar esse prato. Ai! Elas estão se mexendo muito. Queridão, não sei se você percebeu, teu fogo tá apagado ali faz horas. A massa tá descansando. Ah, entendi. A massa crua tá descansando. Exato. É o tipo da massa que não vai coadrar nunca. Só repassando, ó. O flanco... Vamos explicar as piadas, é isso? Não, não. Vamos explicar as piadas. O flanco, os atletas, a passa rímel, tem também... A passa rímel? Não conheço esse arroz. Ah, não. O que é isso, dona Kika? Tá magra, tá encolhendo pouco a barriga. Que isso? Shop sué, shop sué. Agora eu entendi a piada. Ô, Lioto, experimenta lá a massa, vê se ela tá no ponto bom lá. O dente dele não é muito bom, é bom avisar. Que não? É capaz de quebrar. Que sim. Como é que tá de crocância aí? Tá bom. Tá bom? Tá duro. Tá duro? Aham. É porque é grano duro. Tá capando o chá. O que falta? Só falta a sobremesa. Só a sobremesa? Você tem um minuto pra fazer a sobremesa. Vamos mostrar enquanto esse empresário fica no telefone? Mostrar como é que ele corta o cabelo. Toda não tapa pra ficar legal, tá? Olha, que bonito. Olha, que bola. Olha. Ficou bem melhor. Para seu menino. Falta quanto tempo, Ana? Cinco minutos. Pô, pensei que era um. Nossa, cinco? Tu forçou a barra agora. Ele não fez nada, gente. Esse personagem vai durar um tempo aqui ainda. Cinco minutos. Trinta segundos, então, pra empratar. Não gosta quando abaixa o prato e levanta. É, o que que tá preparando ali? Vamos. Qual que faz em sua casa para comer? Lá, geralmente, a gente pede. The Rivery. Como que chama? The Rivery. Eu falo espanhol, não inglês. Oi. Eu queria pedir uma massa ao molho pesto. Empresário, um minuto. Quanto tempo chega? Trinta segundos. Olha, eu tenho trinta segundos aqui. Se puder ir o mais rápido possível. Ele tá pedindo a comida, é isso? A gente espera aqui, tá? Não é um negócio de culinária, o cara vai pedir a comida. Tudo bem, eu aguardo aqui. Vamos lá, dez, nove, oito, sete, sete, seis, sete, cinco. Vai dar o tempo, hein? Depois eu também tô esperando. Falaram que em trinta segundos chegava, até agora a comida nada. Antes eu acho que eu vou limpar a roupa do Lioto aqui, ó. Tô limpando a roupa, passando o tempo. Ainda bem que ela não é comigo. A risada é a melhor com esse cabelo, então. Nossa, esse arroz tá escuro. As minhocas tão fugindo. E o Brasil, né? E a Argentina? A Argentina tá... De venta em popa. A popa. Pede pra ela liberar o bater nele de novo, por favor. Não, não, estamos muito bem. Sim. Bate, essa pode, vai. Não, só se o Alan falar. Alan, pode? Pode. Oh, não! Nossa, estou muito forte. Mãos pra cima. Levanta a mão. A pança. Chegou. 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 Graças. O que é isso? O que tentou, ele conseguiu um personagem no quadro. Mãos pra cima, empresário. Só um instante, Raquel. Eu tenho que botar a mão pra cima. O que é? Peraí. Eu que tenho que pagar? Acerta aí pra mim, Jacão, por favor. Vai querer te ouvir? Não, eu vou ficar com você. Pode ficar? É melhor a gente pagar do que como é que ela não gera. O empratamento, já perdeu pontos. Mas aí tem que vir lá com o restaurante, né? Às vezes eles não fazem esse serviço de qualidade pra entregar as coisas. Qualquer pegadinha do prato. Fuzilho é o molho pesto. Come a primeira, vá. Tá cheiroso. Tem cheiro de pesto mesmo. Estranho. Muito estranho. É bom? É bom? É bom. Pode comprar lá mais. Espera aí. Você quer que eu ponha queijo? Um pouquinho. Senão pode magoar. Graças. Beijinho. Esse prato está péssimo. Péssimo. Já teve gente aqui que não gostou, hein? Será que enfim é uma comida decente aqui, hein? O Jacão tá pintando o cabelo ali em cima pra esconder a careca, ó. Tá bem marrom mesmo. Juro. Não foi minha essa ideia mesmo. Vou reclamar, sim. Tá bom. Obrigado. Não vem queimar o personagem não, meu. A ideia é maravilhosa. Um tratamento que não... Se você não soube fazer, não tenta queimar o personagem. E outro não vai, tá? Aprovado? Não é agora que fala isso. Não é o momento de julgar, mas você tem algo mais a declarar, empresário? Eu, geralmente, a gente não declara, né? Tem muita coisa que não declara. Nossa, que sim. Nossa, que sim. Esse aqui é o frango, chadrez, a passarinho. Aí tem um chadrez, hein? Explicar bem as piadas deles. Tem que explicar as piadas, senão ninguém vai entender o que é a piada do cara. Não, esse... É o frango, aí tem o tabuleiro de chadrez. Entendi. Aí o rímel, passa um rímel ainda. Kika, onde está a sobremesa? Lembra que falou? Ô, meu Deus, a gente esqueci da sobremesa. Como é que é o nome mesmo da sobremesa? É normal de Biscoito da Short. Vocês conhecem o... Biscoito da Short? Biscoito da Short. Sabe aquele que bonito que tem... Sim, que tira uma frase linda. Biscoito da Short. Tá aqui no short, Biscoito da Short. Não, não, filho da cuca. Dependendo da sorte, pode até ganhar um blinde. Bem bonito. Isso aqui, velho? Flango, ó. Esse aqui é do suvá. Não, esse é chop sué. O chop que suou no suvá. Isso. Você já está acostumado a pôr minhoca na boca, pala? Ah, ah, ah. Manda pala. Adel não está se mexendo. Está assim, aqui, ó. Que feio? Não. E o movimento? Não, não. Muito pó, muito pó. Isso é muito pó. É um pouco azedo. Agora falta... Não, mas faz. Eu já caprichei, ó. Onde eu coloquei, ó? Pelo amor de Deus, menino, não vá brincar com essas coças. Pegou só na esquerda. Pau que nasce torto, nunca sem direito. Você acabou de ver e presenciar isso. Isso aqui está no saco, vai. Vamos ver, chinesa linda. É bonito. Olha. Olha, que linda é essa. Sim. Um flango. Vou botar um pouquinho com a mão, pois eu não consigo pegar aqui. Ai, que delícia. Patitia. Olha. Ela fez assim. O cheiro... O cheiro está maravilhoso. Putz. Ai, 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 ai. Nem botei ainda na boca, não. Que... Ai, delícia. Ah, oh. Tá bom? Uhum. Não. Ah, caiu um pouquinho na boca mesmo. Vai, Diego. Vai, Diego. Vem comer também. Ô, dona Kika, não consigo olhar o próprio prato de vocês. Não, essa é outra coça. Acha que eu estou glávida. Está com muito insol. Olha, muito bom. Uma das melhores coças que eu comi nesse programa, por mim, estar afinado. Muito aplicado. Muito aplicado. Vou comer esse biscoito da sorte. Se a colômetro, o biscoito dá sorte. Não, 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 não. Quero pegar a casa. Não, não. Sem graça. Não, não. Não, pain. Sim, não, não. Sim, fala. Pegar o biscoito, coloca a mulher para trás. Não costa a mulher. Putz, não. Não, eu costa a mulher. Putz, não. Deixa eu pegar. Não, eu costa a mulher. Deixa eu pegar o biscoito. Não, eu costa a mulher. Não! Tira a mão! Você gostou? Você não me engana, ó. E agora eu fiquei doce igual caramelo. Hum, feliz frioito. Parabéns, maravilhoso. Agora vem ele. Uma pergunta pra você. Onde você vai? Você que teve 10 patos? Não. Quem foi? Você sabe, lá na Ronyon. O que não vem gravar mais agora? O que que debolou o esquema? Agora eu digo, ah, eu vou cuidar do que era. Esse? Então você acha que eu tenho a necessidade de comer isso? Sim, ele que tem dois meses, não foi eu. Em respeito ao programa e as pessoas que trabalham aqui, que trabalham forte e duro, eu vou comer essa p*** porque eu sou homem, não sou moleque. Vamos separar os homens dos meninos. Vamos lá. Continua a palavra, ó. Viu? Foi a sorte. Tá bonito, sai até um nome na via chamado Experiência. Conhece? A gente só adquire passando. Não adianta falar. Porque a p*** do conselho, ninguém segue o conselho que nós dá. Você tem que quebrar a cara pra poder ver como é que acontece. Eu não consigo comer frango. Por experimento de frango, eu acho nojo. Isso aqui, eu passo mais mal do que com isso aqui. Oi, Dandete. Não precisava de eu fazer isso, a senhora sabe. Você sabe que frango emagrece? Uhum. É fetate. Coloquei uma galinha na estela, 30 dias perdi uns quilos. Quantos quilos? Nada. Sumiu a galinha. Eu não consigo comer frango. Eu não consigo comer frango. Você já falou 10 vezes. Tá cru, maravilhoso. Não. Machica, ó. Machica. Machica. Ah, machica. Não, machica. Machica. Vai, machica. só para passar o gosto. Eu gosto disso aqui, eu gosto de comer chinê contemporâneo. Tem que tirar esse daí! Ninguém quer ficar ouvindo minhoca no ouvido! Nossa! Caraca! Caraca! Deixa ele pegar! Pega lá! Calma! Tá lá, Malabino! Malabino é esse nome dele! Não foi eu, você sabe! Eu não posso pagar pelos outros! Ai, para! Mania de ficar batendo na gente, moço talado! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai, se eu te pego! Quase é uma tola! Não sabia que o bicho do teló era chinês, né? Chegou o seu horário, Leutão! Boa sorte, companheiro! Flango chaslês com arroz, ó! Isso ele vai comer de boa! Isso ele come tranquilo! Cola! Cola! A cola é a parte principal, ó! É o momento que eu fico japonês, ó! E me vingo daquela japa do c***, ó! É! 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 Abre o bocão! Aê, saponês! Mastiga, Leutão! Mastiga! Hum! Hum! Delicioso! Gostou? Hum! 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 Eu também gostei do seu corte de cabelo, hein? Eu também gostei do seu corte de cabelo! Também! Vamos à decisão dos nossos jurados? O empresário dá um passo à frente? Por mim, você vê em todo o quadro aqui, que pelo menos a gente não tem que comer porcaria! Olha, emprego, eu acho teu trabalho não muito bom na cozinha! Por mim, você trabalharia numa recepção, na recepção do meu restaurante! Faz atenção com o que eu tô falando! Faz atenção! Dá só um segundo! Só um segundo! Tem que falar aqui agora! Venha todo o programa! Se você trouxer as comidas via celular, via pedido, essas coisas, eu vou ficar muito agradecido! Tá? Vários passinhos pra frente, dona Kika! Oplicado! Ah, você transpira demais, sua comida é um lixo, cada vez tá aumentando mais o número de tranqueira que a gente tem que comer, eu odeio você pra caramba! Oplicado! Morra! Gosto muito, 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 muito do seu trabalho! Oplicado! Nunca mais apareça aqui! Mas se eu tenho o meu melhor! Se você deu o seu melhor, eu não quero nem conhecer o seu pior! Pior é o outro! Não! Você me desculpa! E o vencedor desta noite de Pânico Chefe... É o empresário! Ae! Bora passar ele! Parabéns! Gostou muito do seu trabalho! Muito obrigado! Falando da ligação! Obrigado! Raquel, prepara o champanhe que hoje a gente vai comemorar! Ganhei aqui, hein? Ganhei! Bem que podia escapar um biscoito da sorte aqui, né? Que lindo! 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 Não! Não foda essa festa! Mas o importante é participar! Ok? Espero que tenham gostado! Respeita mamãe, papai, 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 tia, tia, tia! Chegamos ao fim de mais um Pânico Chefe! Uma ótima noite a todos e até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!